É a parte 2 do vídeo de mostrar o material porque a minha amiga me ligou, então bora lá? Gente, então, continuando nessas canetinhas aqui, tipo, eu tô vindo a banda grasa que eu já mostrei, então tá tudo bom. Também comprei, gente, 10 cores de tampação. Tem uma aqui e uma aqui, tá bom, gente? É 10. Olha que lindo! Comprei essa garrafinha. Essa garrafinha também tem. É esse lápis que ele colore em lápis... papel preto. Olha aqui, gente. Tem essas cores aqui, tá vendo? E é muito lindo! Gente, olha. Vai bem rapidinho, pra vocês verem. Olha. Tirar um aqui. Olha que lindo, gente. Colorem papel preto, é meu sonho ter. Então vamos lá. Bom, gente, eu vou revelar agora o meu estojo. Vocês já devem ter visto, né? Tudo bom. Um, dois, três e tcharam! Gente, minha mochila tá ali. Agora mesmo eu vou mostrar ela pra vocês. Tem a ver com o meu estojo? Tem. Muito a ver. É igual. Vem, na verdade, junto, ó. Jeans. Aqui tá. O unicórnio. Tem isso aqui. Tem isso aqui, espirito. Tulum. You go, go girl. Agora é a hora mais esperada. Minha mochila. É a hora. Três, dois, um. Tcharam! Gente, ela é maravilhosa. Ela é de costas, gente. Que eu fui a comer esse ano de costas. Deixa eu fechar ela aqui. Depois eu vou mostrar lá o processo. Bom, gente. Tem esse pompom aqui. Tem isso aqui escrito You go, girl. Que é a mesma coisa que tá escrito no estojo. Não quero que me patrocinem. Também tem esse emoji aqui que balança, ó. Tá vendo? Tem essa estrela. Aqui tem esse bolso, ó, gente. Vou deixar aberto. Tá. Tem esse unicórnio aqui e tem esse arco-íris, gente. Ele é 3D, ó. Dá pra sentir. Aqui tem dois lugares que eu coloco a garrafinha. É de costas. E, gente, ela é muito espaçosa. Ah, e também tem negócio de segurar aqui. Ela é muito espaçosa. Vocês não têm ideia, gente. Olha isso. Tem muito espaço, gente. Sério. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Então, tchau, tchau. Fui!